Sou a Samira, tenho 34 anos e sou mãe da Amelie. Sempre sonhei com o ato de amamentar. Mesmo já no trabalho presencial e a Amelie na escolinha, ainda mantemos esse vínculo, que é muito importante para nós duas. Poder amamentar nossos filhos em qualquer lugar é um direito de todas as catarinenses, assegurado por uma lei aprovada pelos deputados estaduais na Assembleia Legislativa. Um ato tão natural não pode ser negado. E você também pode doar o seu leite materno. Procure um banco de leite aí na sua região. O Maio Branco também está previsto em uma outra lei aprovada na Assembleia Legislativa para estimular esse gesto tão importante. Amamentar é um ato de amor. Feliz Dia das Mães!